Vamos saber mais sobre o fim de semana que, olha, promete ser quente. Quem vai contar mais é a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fê. Calorão está garantido, então? Pode passear, pode ir para a piscina, aquela escapada para o litoral, que o sol e o calor estão garantidos. Amanhã as temperaturas já estarão bem altas, mas a onda de calor começa para valer no domingo. No estado, as temperaturas estarão de 3 a 5 graus mais altas que as médias nas áreas em laranja aqui do mapa e mais de 5 graus acima das médias nesses pontos em vermelho, incluindo algumas cidades da região metropolitana. Vamos às temperaturas? Capital Paulista, amanhã máxima de 31 graus, fica em 32 no domingo e também na segunda e não deve chover ao longo da próxima semana. Pelo interior e litoral, o calor aumenta no domingo. Essas são as marcas. Primeiro fim de semana da tradicional festa do peão de Barretos será com 36 graus à tarde. Mesma máxima prevista para a região de São José do Rio Preto. Lá no litoral, a brisa do mar alivia o calorão, mas vai da praia. Viu, máxima de 29 graus. Atenção só para a baixa umidade do ar, principalmente nas horas mais quentes do dia. Capricha na hidratação, porque os dias serão bem secos. Bom, Fernanda, falamos de São Paulo e pelo Brasil. Quais os destaques do fim de semana, hein? Aquelas mesmas recomendações valem para quase todo o país, Laerte. Vou até inverter, mostrar primeiro as pouquíssimas áreas de chuva. São essas em azul no mapa. Esse azul mais claro aqui no norte do país são pancadas bem fracas, bem isoladas. Em Porto Velho, que tem a pior qualidade do ar do país, apenas 5 milímetros, mesma chuva em Manaus. Salvador terá um fim de semana até um pouco mais chuvoso, com 15 milímetros. E no Rio Grande do Sul, um sistema de baixa pressão estimula um pouco mais nuvens no estado. Pode chover em forma de pancadas. Em Pelota, são previstos 20 milímetros. As outras regiões não terão chuva nem ao longo da próxima semana. O bloqueio atmosférico não deixa nada de umidade chegar, principalmente aqui no centro do país. A onda de calor se instala e fica de 18 até 22 de agosto, pelo menos. Áreas de sol quente, tempo seco e máximas muito altas, até acima dos 40 graus em algumas regiões do centro-oeste. E segue muito alto, então, o risco de incêndios. No mapa do satélite, já é possível ver um corredor de fumaça que está funcionando aqui, da região amazônica centro-oeste, chegando em direção ao sul do país. Funciona da mesma maneira que aqueles rios voadores. São correntes de invento que encontram aqui a Cordilheira dos Andes. E esse desvio traz esse material particulado para o sul do Brasil, da mesma maneira que ocorre na época de chuva. É isso. Bom fim de semana para todo mundo. Até semana que vem. Até, Fernanda. Bom fim de semana. Até. Boa noite. Boa noite.